Nunca vi ninguém me ver tão feliz Como eu no sertão Perto de uma malota e de um ribeirão Deus e eu no sertão Casa simplesinha Rede pra não ir De noite um show no céu Deito pra assistir Deus e eu no sertão Das horas não sei Mas vejo o clarão Lá vou eu Lá no chão Trabalho cantando Até a respiração Deus e eu no sertão Não há solidão Tem festa lá na vila Depois da lição Vem minha menina De volta pra casa Queima lenha no fogão E junto ao som da lata Vou eu E o violão Vou eu e o violão Deus e eu no sertão Deus e eu no sertão Deus e eu no sertão Amém.